As inscrições para o programa Minha Casa é 10 da Prefeitura Municipal de Caxias já está acontecendo no Centro de Cultura e segue até o final de janeiro com possibilidade de prorrogação até o atendimento de todas as famílias. Não há necessidade de dormir na frente do Centro de Cultura, não há necessidade de chegar uma hora da manhã. Basta que você espere ao tempo que vai acontecendo, as inscrições vão diminuindo o número de pessoas e ao final do mês a gente espera encerrar. Depois que encerrar é que nós vamos avaliar esses cadastros. O programa é destinado a famílias de baixa renda. Centenas de famílias estão indo garantir a participação e quem sabe ganhar uma casa 100% quitada pela Prefeitura de Caxias e com o terreno regularizado. É maravilhoso. A senhora acha uma oportunidade importante? Importante. Por quê? Porque vou ganhar a minha casa. É importante porque a gente tem um barraquinho já de taipa. Essa oportunidade é que a Prefeitura construiu de graça. É, isso aí não pode perder. Eu me acho tão feliz se eu ganhar minha casinha, porque minha casa está caindo nas paredes. Eu estou confiando em ganhar minha casa. Após as inscrições, assistentes sociais farão visitas a todas as famílias e priorizar aquelas que mais precisam. À medida que a gente visita, que a pessoa recebe a casa, que a casa vai ser construída por uma empresa, após a construção a pessoa recebe a casa e não vai pagar nada à Prefeitura. É diferente do projeto Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, onde você restituía o banco financiador, ou o Caixa Econômica ou o Banco do Brasil. Durante o programa Café com o Prefeito, o Prefeito de Caxias lembrou que as famílias mais carentes terão prioridade. Será uma escolha da construção das casas de todos aqueles que precisarem. E serão construídas as primeiras que tiverem a necessidade maior. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Caxias.